Música Os agentes de limpeza urbana da empresa Cavo, responsável pela coleta de lixo em Aracaju, se concentraram na manhã desta quarta-feira em frente ao Ministério Público do Trabalho para acompanhar uma audiência de conciliação entre a categoria e a empresa. Segundo informou a empresa, durante a audiência serão apresentados documentos e alguns pontos estabelecidos no acordo coletivo de trabalho da categoria. Nossa intenção hoje é que haja um diálogo e que esse diálogo não fique apenas no diálogo, seja efetivo. Que a empresa parta para o plano da efetividade e a gente termine o movimento satisfeito atendendo o que os trabalhadores têm direito. A lista de reivindicações possui cerca de 16 itens. Entre os principais estão a ausência do plano de saúde, falta de pagamento de horas extras e segurança dos trabalhadores. Plano de saúde, questão de horas extras, condição mínima em relação a meio ambiente de trabalho, a fornecimento de água boa para o consumo, entrega de contra-cheque, não perseguição de pessoas ligadas ao sindicato, porque até isso já teve audiência aqui no Ministério Público sobre isso, melhores condições nos estribos, certo? Questão do carregamento dos trabalhadores pendurados na caçamba. Participam da audiência os representantes do Sindicato dos Empregados de Limpeza Pública e Comercial do Estado de Sergipe, o Sindelipe, e a empresa Cavo. Um funcionário que teria sido alvejado durante o trabalho e que não teria recebido assistência da empresa, também compareceu. Tem um colaborador que foi alvejado no dia 15 de maio, durante o seu curso de trabalho, e até o presente momento o plano de saúde dele não está regular, o rapaz está de cadeira de rodas, os membros dele estão atrofiando e a empresa continua inerte. O acordo coletivo foi assinado, existe uma cláusula, que ele tem direito a indenização, de 30 mil reais, até hoje ninguém chegou para conversar sobre isso. O rapaz não conseguiu ainda ser afastado pelo INSS, possui três filhos pequenos, está passando necessidade. Se não fosse o sindicato para tentar ajudar da maneira que pode, não estaria conseguindo se manter, sobreviver. A categoria entrou em greve no último dia 24 de setembro, mas a justiça concedeu uma liminar favorável à empresa Cavo, solicitando que o efetivo de 40% continuasse realizando a coleta. O sindicato está cumprindo a determinação judicial, a liminar, o mínimo garantido por essa determinação. O sindicato está com muito pesar, que tem que continuar com essa luta, porque os trabalhadores estão tendo seus direitos suprimidos.